Olá, sejam muito bem-vindos ao Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje eu vou te ensinar uma receita do tempo da vovó maravilhosa, clássica de café da tarde, de café da manhã, daquela fome fora de hora, miliscão de goiabada. Diretor, roda a vinheta! Bom pessoal, o cheirinho aqui ó, tá divino, eu tô quase queimando a largada, quase mesmo, porque essa receita é uma delícia e é muito fácil de fazer. Quem vê assim, pensa, nossa, deve dar um trabalho, gente, não dá, sério, e essa receita rende muito. Renderam mais de 60 biscoitinhos desse, gente, uma delícia. Vamos começar então? Pra começar, você vai pegar uma lata de creme de leite e deixar no freezer por 30 minutos. Pra quê? Pra gente separar o soro. Quando você faz esse processo, depois de 30 minutos, você pode furar o fundo da latinha e tirar todo o soro e ficar só com a nata mesmo do creme, tá? Que nós vamos usar só o creme e não vamos utilizar o soro. Então agora, num bowl, eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Só que eu vou separar uma meia xícara mais ou menos, porque assim, dependendo do clima da sua cidade, da umidade que a sua farinha tem, talvez você não precise de 3 xícaras. Então, tira meia xícara, deixa reservado e se precisar, a gente vai colocando na massa pra acertar até que ela pare de grudar das mãos. Tudo bem? Agora eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga, pode ser gelada mesmo, ou assim, não muito mole, tá? Então assim, não chega sem temperatura ambiente. Mas ela tem que estar mais firminha, porque senão ela vai virar uma pasta no meio da receita e a gente não quer. A gente quer que ela fique com alguns gruminhos, que isso vai trazer crocância pra nossa massa. Agora, eu vou colocar também o açúcar, vou misturar, vou começar misturando com a ponta dos dedos até formar uma farofa grossa, úmida, e depois, por último, vou acrescentar o creme de leite. E aí, agora é só misturar. Vai fazer uma meleca mesmo. Se você quiser utilizar luvas, né, principalmente se for pra venda de alimentos, utilize luva, tudo bonitinho. Como aqui é pra consumo próprio, eu não tô utilizando. Mas não tem problema, vai sujar um pouquinho as mãos, mas depois com um pouco de farinha você tira, depois vai lavando as mãos e é só ir misturando, agregando toda a farinha nesse creme. E depois, se precisar, pega aquela farinha que a gente separou, coloca mais, até que a massa fique uniforme e que não grude nas suas mãos. Você ainda vai ver alguns pedacinhos de manteiga, não tem problema, tá? Ela vai derreter no forno, vai trazer muito sabor e crocância pra nossa massa. Bom, nossa massa já tá aqui numa bolinha única. Nós vamos colocar ela dentro de um saco plástico ou um filme plástico, aqueles de rolo, sabe? Vamos fechar bem o saquinho e levar pra geladeira. Por pelo menos 30 minutos. Pra quê? Pra que a gordura do creme de leite e da manteiga possa solidificar novamente e a gente consiga abrir a massa sem que ela fique grudando na bancada e nas mãos, certo? Bom, enquanto a massa descansa na geladeira, vamos agora cortar a nossa goiabada. Você pode comprar uma goiabada da sua preferência. Pode ser cascão, pode ser essas de mercado mesmo, não tem problema. Vai mais ou menos 300 gramas de goiabada, que é um pacotinho desses que vende no mercado. Nós não podemos deixar a goiabada muito grossa e nem muito comprida, porque senão ela vai acabar escorrendo demais pra fora do beliscão depois que a gente levar pro forno. Aqui eu tenho dois medidores circulares, né? Pra fazer o beliscão, um maior e outro menor, tá? E assim, a diferença entre eles, eu vou até mostrar aqui pra vocês verem. O maiorzinho ficou assim e o menorzinho assim. Vou até segurar assim. Então você vê que o menorzinho parece que vai ficar bem pequeno, mas ele fica bem delicado. Então eu até preferi esse. Eu fiz alguns grandes e depois eu já parti pra fazer todos pequenininhos, que eu achei que ficou mais delicado até pra comer, né? É mais gostoso. Então a gente vai fatiar a nossa goiabada mais ou menos do tamanho do círculo. Se você não tiver cortador circular, você pode cortar a massa com um copo, né? Com uma tampa. Ou se você não conseguir, você pode fazer bolinha, abrir com a mão mesmo. Você vai ficar mais rústico, mas não tem problema. O importante é você fazer essa delícia. Então vamos lá. Eu vou cortar aqui mais ou menos do tamanho de três dedos, que é mais ou menos o diâmetro do meu cortador, tá? E pro menorzinho eu vou ter que tirar a pontinha, mas isso não vai ser perdido, tá, pessoal? Porque no final, quando tiver já acabando as tiras de goiabada, como elas são bem molinhas, você consegue juntar uma na outra. Então você vai abrir o círculo, vai colocar a goiabada dentro, fechar e não tem problema. Então você vai cortando as tirinhas, mais ou menos do tamanho que eu tô mostrando aí, sempre compatível com o diâmetro do cortador que você for utilizar, tá? E vamos reservar. Bom, a nossa massa já descansou na geladeira, tá bem geladinha e firminha. Nós vamos dividir ela em duas partes, pra facilitar na hora de abrir, tá? Eu, assim, sugiro que você cubra a sua bancada com filme plástico ou com um desses saquinhos de freezer, abre no meio, né, e pega, põe um pra forrar a sua bancada e outro por cima. Assim você não vai melecar a mão, não vai melecar o rolo de abrir massa. E vai ser muito mais fácil de trabalhar e vai ter muito menos sujeira no final do processo, tá? Então nós vamos abrir a massa, não deixe a massa muito grossa, porque ela vai acabar dando uma estufadinha lá no forno. Então a gente vai abrir mais ou menos a espessura que eu tô mostrando agora, até uns 3, 4 milímetros, assim. Assim, não tem como eu especificar bem. Você vai abrir, corta um e vê. Ai, tá muito grosso. Então abre um pouquinho mais e aí você vai conseguir tirar as bolinhas. Depois que abrir, é só cortar, ir separando os disquinhos e ir recheando. Aí você pode montar a linha de produção da forma que você achar melhor. Aqui eu tô cortando alguns disquinhos direto pra vocês verem o processo, tá? Então eu vou cortar os disquinhos, vou ir separando e você vai abrindo a massa até acabar. Gente, rende demais. Se não tiver muita gente aí pra comer com você, se você não for vender, eu aconselho você a fazer meia receita. Porque uma receita dessa que eu tô ensinando hoje, deu mais de 60 biscoitinhos desse. É muita coisa. Tudo bem que você come rapidinho, né? Mas assim, pra quem tá começando, se não quiser arriscar, tá com medo de errar, faz meia receita. Essa receita, ela é facinho de dividir no meio, não tem problema. Como ela não vai ovo, você consegue cortar tudo pela metade e vai dar certo. Então vamos lá. Já fizemos os discos, agora a gente vai fazer o beliscão. Agora você vai pegar um disco, colocar na sua mão, vai pegar uma tira de goiabada, colocar bem no centro e vai beliscar a massa, uma extremidade com a outra. É por isso que tem esse nome. Quando a gente junta uma massa na outra, a gente dá um beliscão pra ela grudar, né? E aí ela vai assar assim. É importante que você dê um beliscão bem forte mesmo, pra que no forno ela não se abra, né? Então você vai fazendo isso com todos os círculos até acabar. Provavelmente, 300 gramas de goiabada vai dar pra tudo. Mas se não der, aí você completa. Ou deixa sem, faz como se fosse num biscoitinho normal, torcidinho. Essa massa é uma delícia, né? Ela é bem neutra. Depois você vai peneirar açúcar ali em cima e ela fica uma delícia. Bom, todos os beliscões já estão feitos. Agora a gente vai fazer o quê? Vai levar eles pra geladeira e enquanto o nosso forno pré-aquece, enquanto o nosso forno aquece, na verdade, eles vão ficar lá descansando e firmando novamente. Porque por conta do tempo que a gente ficou manuseando pra fazer o biscoitinho, ela já foi derretendo a manteiga. Então é melhor que eles vão para o forno já frios novamente, né? Mais durinhos, consistentes. Então enquanto eles descansam lá, você vai aquecendo o seu forno a 180 graus. Se for fraquinho, 200 graus, tá? E deixa ele lá, bem quentinho. Depois de uns 20 minutos que a nossa massa já vai estar geladinha, você vai levar eles pro forno. Eu te recomendo fazer uma rodada por vez. Aqui eu tive que fazer em duas formas. Porque ele assa rápido, em torno de 20 minutos. Ele não precisa dourar assim demais. Você tem que deixar ele embaixo, ele vai ficar assim douradinho. E em cima ele vai ficar levemente dourado, tá? Se a massa ficar grossa, aí ele vai precisar um pouco mais pra secar. Senão ele vai ficar mais esponjoso. E não é isso. A gente quer um biscoito crocante. Então se a massa ficar grossa, deixa um pouquinho mais. Se você tiver uma resistência em cima, se o forno for elétrico, pode até pôr uns minutinhos lá só pra dar aquela douradinha final. Mas se a massa tiver aberta certinho, em torno de 20, 25 minutos, ele já vai estar no ponto. Mas acompanha, não deixa passar disso. Porque senão vai queimar, tá bom? Olha, por ser uma massa manteigada, assim como o Cookies, que a gente já fez aqui no canal. Se você não assistiu o Cookies, clica aqui no card que o diretor vai deixar. E vai assistir esse vídeo que tá imperdível também. Ele vai sair do forno um pouco mole. A goiabada também. Mas é assim mesmo. Massa manteigada precisa esfriar para chegar na consistência final. Então, tira do forno, né? Observadas as questões que eu já falei em relação a tá douradinho. E deixa ele esfriar. Quando ele estiver completamente frio, ele vai estar muito crocante. E aí, depois que esfriar totalmente, a gente vai dar o acabamento final. Essa massa, ela vai pouco açúcar comparado com a quantidade de farinha. Então, se você provar o biliscão sem o banho de açúcar, ele fica super neutro. Não fica muito doce. Então, a gente tem que dar aquela finalizada padrão com açúcar de confeiteiro ou açúcar refinado. Aqui eu tô usando açúcar refinado. E é só você pegar eles todos juntos para ir mais rápido. Peneira um pouquinho de açúcar, mas assim, mais duas colheradas só. Peneira sobre todos eles, fecha o potinho, dá uma chacoalhada e voilá. Tá todo mundo banhado no açúcar. E aí é só partir para o abraço. Gente, agora chegou aquela hora maravilhosa. A hora de comer, de experimentar essa coisa maravilhosa. Nutricionista, te amo. Mas, infelizmente, esse é meu trabalho e eu tenho que pular um pouquinho a cerca de vez em quando. Gente, vocês não têm noção do cheirinho de casa de vó que tá aqui com esses docinhos. Eu acho que esse foi um dos primeiros doces que eu fiz, assim, quando eu era mais jovem. E quando eu não trabalhava ainda, né? Eu sempre gostei muito disso aqui. E eu fiz faz muito tempo. Não foi para vender nada disso, porque na época eu nem pensava nisso. Nem pensava em ter uma carreira como confeiteira, nada disso. E é muito especial. São lembranças boas que eu tenho do biliscão de goiabada. Mas chega de papo, né? Vamos comer. Gente, que delícia! Isso é muito bom! Que saudade que eu tava de comer isso! Não, é muito bom! Gente, a massa é muito crocante. Mas, ao mesmo tempo que ela é crocante, ela dissolve na boca. E a goiabada, ela dá uma derretida e ela não volta a ser aquela goiabada dura do pacote. Ela vira um creme de goiabada. Ela forma uma película em volta, mas a goiabada de dentro fica derretida. É como se fosse uma geleinha, assim. É muito bom. Nossa! Olha, diretor! Vou comer esse prato todo. Olha! Tá uma delícia! Sério! Façam! Só façam! Café da tarde, café da manhã, pra levar na viagem, pra levar no carro. Hum! Uma delícia! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, amei, porque eu tenho que fazer essas delícias e provar. Então, esse trabalho, assim, ó, é o melhor trabalho do mundo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de compartilhar. Ajuda a gente a aumentar a visibilidade do nosso canal. A participação de vocês aqui é muito importante. Até o próximo vídeo! Tchau!